Olá, hoje é quarta-feira 24 de novembro de 2021. Eu sou Renate Krieger e você ouve agora o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Medidas mais severas contra a quarta e grave onda de covid-19 entram em vigor na Alemanha. Brasil recria Ministério do Trabalho e da Previdência. Depois de quatro décadas preso injustamente, homem negro é libertado nos Estados Unidos. Manuscritos de Albert Einstein com anotações sobre a teoria da relatividade são leiloados por valor recorde. Passam a valer nesta quarta-feira na Alemanha medidas mais severas contra a disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença respiratória covid-19. Quem vai trabalhar precisa apresentar um certificado de vacinação completa ou recuperação ou um teste negativo de covid-19. A regra vale também para passageiros de trens e ônibus e deverá vigorar até 19 de março de 2022. Funcionários não vacinados precisam apresentar um teste rápido de covid-19 diariamente ou um teste de PCR negativo que vale por 48 horas. Empresas estão sendo encorajadas a deixarem seus funcionários trabalharem em home office quando possível. Visitantes e funcionários de casas de repouso precisam ser testados todos os dias, independentemente de terem sido vacinados ou não. Essas regras foram somadas a medidas que já estavam em vigor e que pediam comprovação de vacina, recuperação ou teste negativo de covid-19 quando se queria frequentar bares, restaurantes e locais de eventos, como mercados de Natal. Independentemente das regras nacionais, os diferentes estados federados alemães implementaram suas próprias regras. Na Renânia do Norte, Vestifália, por exemplo, que é o estado mais populoso da Alemanha, muitas áreas da vida pública agora só deixam entrar pessoas vacinadas ou recuperadas da doença covid-19, além desse público ter que apresentar um teste negativo para frequentar discotecas e eventos relacionados ao carnaval, que está em fase preparatória nessa região do país. Com 68% da população com ciclo vacinal completo, a taxa de vacinação na Alemanha permanece abaixo das porcentagens de outros países da Europa Ocidental. Nesta quarta-feira, o número de novas infecções voltou a atingir recordes, com quase 67 mil novos casos em 24 horas. A incidência de novos casos a cada 100 mil habitantes em sete dias ficou em 404,5, também um novo recorde. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória, ou MP, que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. A MP segue para a sanção presidencial. O texto também transfere a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do turismo. Criado em 1930 no governo de Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de sua gestão. A medida que recria a pasta está em vigor desde que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho, mas precisava ser aprovada pelo Congresso para virar uma lei permanente. Um juiz no estado americano de Missouri anulou a condenação de um homem negro que passou mais de quatro décadas preso injustamente. Kevin Strickland, de 62 anos, foi considerado culpado de homicídio triplo em 1979 e sentenciado à prisão perpétua por um júri formado apenas por brancos. O juiz ordenou que Strickland fosse imediatamente libertado após promotores terem entrado em acordo mais cedo este ano sobre sua condenação equivocada. As provas contra Strickland haviam sido baseadas principalmente no testemunho da única sobrevivente dos assassinatos, Cynthia Douglas. Ela disse que havia visto Strickland, mas depois recuou, afirmando que tinha sido pressionada a identificá-lo pela polícia. Dois outros homens condenados pelos assassinatos disseram que Strickland não estava envolvido nos crimes. Eles identificaram dois outros homens que nunca foram acusados. Manuscritos de Albert Einstein com anotações sobre a teoria da relatividade foram arrematados por um valor recorde de 11,6 milhões de euros, ou quase 73 milhões de reais, durante um leilão em Paris nesta terça-feira. Foi o valor mais alto a ser pago por qualquer anotação feita por Einstein. O documento, de 54 páginas, contém os trabalhos preparatórios para a grande descoberta de Einstein publicada por ele em 1915. O texto foi escrito à mão entre 1913 e 1914 em Zurique, na Suíça, por Einstein e seu colega e confidente, o engenheiro suíço Michele Besso. Segundo a casa de leilões Christie's foi graças a Besso que o manuscrito pôde ser preservado para a posteridade. Foi o colega de Einstein que recolheu os papéis após eles terem sido abandonados pelo gênio nascido na Alemanha, que constatou erros neles. A Christie's não informou inicialmente a identidade ou nacionalidade do comprador. Em torno de 100 colecionadores e observadores participaram virtualmente do leilão, no qual os lances foram feitos de maneira remota. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da ATW Brasil.